Fala aí, pessoal! Vamos continuar com o vídeo. Aqui ela fala You trust, you must confess. Escolhi um esquema aqui para copiar o estilo da formatação para não ter que ficar toda hora formatando. Então, eu vou copiar aqui. Eu dou dois enters. Eu estou no WordPad. E eu colo aqui. Aí eu subo aqui. Então, ela fala aqui You trust, you must confess. You trust, you must confess. Na tradução, é isso aqui. Você Confia 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 Aqui repetiu, né? Aqui repetiu, né? Que essa parte eu falei, né? Vou voltar lá Or Are you going to know Someone new Então, se repetiu, não tem porque falar de novo. I got another confession to make I'm your fool Aqui ela mudou Aqui ela mudou um pouco, ela fala assim I've got another confession to make I'm no fool I'm no fool Então, em vez de ela falar assim, que nem falou no começo I am your fool Aqui ela fala I am no fool Eu não sou nenhum tolo Que é fool Everyone got the chance to break Tá repetindo de novo Everyone got the chance to break Então, antes ela falava I am your fool, agora fala I I am no fool Então, muda pra cá No fool Nenhum tolo Que é fool Everyone got the chance Everyone got the chance to break Repetiu, cada um tem suas correntes para quebrar How they knew How they knew Segurando você Were you going to resist Were you going to resist Were you going to resist Nasceu pra resistir Ou ser abusado Ou ser abusado Está alguém obtendo o melhor O melhor O melhor O melhor de você E é isso Então, acabou A música do Foo Fighter Best of You Espero que vocês tenham gostado da música A música é do caramba A tradução dela é bem legal É uma música ali De superação E é isso aí Dúvidas, sugestões, elogios, críticas Podem deixar um comentário no YouTube Instagram Ou qualquer outra rede social Que vocês estão vendo este vídeo Esse vídeo é um pouco mais curto Porque acabou antes do previsto Mas eu não vou me estender Tá certo? Espero que tenham gostado Um abraço E até a próxima Tchau